Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snager falando com vocês, partilhando com vocês pessoal últimas vezes que eu fiz vídeos desta maneira aqui, o pessoal gostou bastante e pediu para postar mais a respeito, e como eu estou aqui dando uma volta numa mata aqui, resolvi filmar e postar para poder mostrar para vocês, eu estou aqui no meio de uma moita, de uma plantação de cana da índia, um tipo de bambu, para quem não conhece, vou fazer um minutinho de silêncio para que vocês possam ir escutar esse sabiá cantando. Bacana demais né galera, nada a par disso aqui, é realmente uma coisa que refresca aí a gente por dentro, e aqui que tem de ervas aqui para poder mostrar para vocês aqui, eu reparei muito essa planta aqui ó, sachim né, tem uns paus aqui bem alto, é um tipo de samambaia, tem umas com folhas diferentes, a gente vê aqui crescendo aqui ó, e no mais para lá ali ó, isso aqui tudo aqui é uma grande moita de cana da índia, isso aqui cresceu muito, e o solo aqui também, eu achei um solo bem propício aí, para poder estar coletando algum tipo de matéria orgânica, né, coletar em alguma serra pilheira, para poder coletar micro-organismos ou compor o substrato, achei interessante demais, tem uma árvore ali, vou mostrar para vocês, eu não consegui chegar no topo dela, para tentar ver que tipo de espécie que era, mas eu gostei muito do tronco dela, nebari aqui ó, as plantas aqui a gente vê que, aqui elas encontraram um local bacana para poder viver, só que interessante desse tipo de mata, né, que a gente vê, olha para vocês verem ó, as árvores crescem bem, bem alto mesmo ali, em busca da luz, né, uma competição, aqui pela luz, e a árvore que eu queria mostrar para vocês, é essa aqui ó, achei muito legal o tronco dela, quando eu vi de longe, eu pensei até assim, nossa, será que é um Pitecolobium tenuiflorum? Mas, eu acredito que não, já procurei sementes no chão aqui, não achei nada, e ela está indo bem lá no alto ainda, vamos andar um pouquinho para lá ali, locais que ainda não fui, aqui podemos ver umas largatinhas aqui ó, umas largatas, vivendo aqui no tronco desta árvore, show demais, o solo aqui galera, muito fofo, o solo, muita matéria orgânica, as maritacas cantando, algumas plantas aqui com umas raízes, bem, bem à vista aqui ó, nós vamos ver um vídeo sobre raízes no canal, não vai demorar muito, aqui parece ser daquela espécie com tronco rugoso, do que a gente viu ali atrás, porém parece que está começando, a criar a cortiça, parece ser uma árvore menor, ainda assim, não está dando para mim poder ver, agora eu vi as folhas, folhas bem grandes, e ainda assim, andando por esses locais, a gente ainda vê aí ó, lixos jogados, isso polui demais o ambiente, a visão da gente também, e aqui um muro, nessa árvore aqui, vamos andar um pouco para lá, para ver se a gente vê, alguma coisa diferente, andando pessoal, por esses lugares, o que acontece, a gente vê, a gente vê, e consegue sentir, toda essa questão de um ecossistema, é muito bacana isso, aqui agora, na sua maioria, só mesmo aí, essa plantação de cana da Índia, e o medo aqui é encontrar aí, algum cachorro, que esteja aí, vigiando a propriedade, já aconteceu isso comigo aí, algumas vezes, de estar explorando aí, certos lugares, e me deparar com animais, vigiando aí, a propriedade, por aqui parece, que não está tendo nada, é, só nos resta, escutar mesmo aí, o sabiá cantando, gospel, e o sabiá cantando, eu, ae, 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 Vamos lá. Aqui agora eu vou sair na estrada. Na estrada ali vai ter uma imagem bonita também para que possa ser compartilhada com vocês. Ali para vocês verem que bacana aí deste local aqui. E aí E aí E aí E aí Para quem não sabe pessoal, aqui na região onde eu moro tem muito cultivo de café. Tudo isso aí que vocês estão vendo verde aí, é plantação de café. Esse local onde eu estou aqui, essa fazenda, é criadora de cavalos. Então, esses pastos grandes aí, é por essa questão aí da criação de cavalos. Os cavalos costumam vir muito aqui nessa represa para poder se banhar. E Só que hoje não tivemos aí Essa sorte De vê-los aí se banhando Vamos caminhar um pouco aí pela estrada Que esses vídeos que eu fiz, essa aqui deve ser a terceira ou quarta postagem dessa maneira que eu faço Muita gente me pediu para postar mais vídeos assim Então, estou compartilhando com vocês aí Um pouco dessa questão da natureza, né Essa questão de estradas também É muito bacana, principalmente para quem já morou em locais assim E hoje talvez morem em cidades grandes Mostrar aqui uma árvore bem bacana Deixa eu ver se dá para me dar um zoom aqui Essa árvore ali, uma árvore gigantesca O gado costuma ficar muito ali, naquele local ali Para poder se refrescar Do calor do sol Este pedacinho aqui De Minas Gerais Eu acho bacana demais Esse contato com a natureza Uma coisa que nada paga É uma coisa exuberante Escutar aí esses pássaros cantando Você poder entrar aí no meio de um mato Poder sentir o frescor daquele lugar Sentir o cheiro daquele lugar São tudo coisas aí Que fazem bem para a gente Que infelizmente Quase que não se tem valor nisso mais, né Nossa vida às vezes está ganhando tanta correria Tanta preocupação Que nós não paramos assim Para contemplar um pouco assim Desse belo Disso que está aí A nossa disposição Pelo menos uma, duas vezes no ano Se a gente não tem tempo Às vezes moramos em locais Onde não nos proporciona Esse tipo de coisa Mas quando tiver oportunidade Faça isso Pare um pouco para ouvir Para sentir Essas coisas legais aí Que podem nos ser proporcionadas 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 Que podem nos ser proporcionadas